A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. A už jsme se prošli a podívali po římských lázn. A tady někde dole pod náma jsou bazény a hodopád v tom lesíku. Tak snad se sem někdy ještě podíváme. Teď přejiždíme do Lenty. Ale na váček. Tady. 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 . . . . E aí Eu sou eu que é um lugar para ele. E aí eu vou deixar pra você ver. Ele não vai ficar bem. Você vai ficar bem. Ele vai ficar bem, enquanto ele vai chegar em mim. Tchau, tchau. 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 Tchau, ela é o meu espado aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.